Não adianta você fazer careta Eu vou sentado, descansado e sem receio Porque o Cometa não costuma fazer cheio E viajando, ele é sempre o primeiro Vai para Santos e Campinas sem parar Vem sendo estradas, vai até o Rio de Janeiro E abram aras que o Cometa vai passar E abram aras que o Cometa vai passar